Bom, um outro papel do rim e o principal dele, porque envolve agora uma estrutura organizada que faz o controle da pressão, é o sistema renina-angiotensina. O que é o sistema renina-angiotensina? É um sistema de percepção e resposta da pressão em busca de uma recuperação rápida da pressão depois de uma queda. Então envolve não só enzimas, a renina é uma enzima, ela tem um papel de quebra de uma proteína chamada angiotensina. Essa angiotensina tem um papel importante no papel de vasoconstrição, mas também esse sistema culmina com a liberação de um hormônio, a aldosterona. A aldosterona é estimulada pela angiotensina convertida. Então vamos entender como é que funciona aqui. Vocês estão vendo essa figura aqui, essa figura representa um néfron, então aqui eu tenho um glomérulo, eu tenho a cápsula de Bauman, por onde o ultrafiltrado é depositado, e aí o túbulo contorcido proximal, que vai formar o túbulo contorcido distal em sequência, o distal tem essa conversão aqui por cima. Então esse é o mesmo tubo aqui, ele dá uma volta e vem aqui por cima. O encontro do túbulo contorcido distal aqui com esse glomérulo, ele forma essa comunicação aqui, esse conjunto de células aqui, chamado de aparelho justaglomerular. Então o aparelho justaglomerular contém essas células aqui, que são a mácula densa, além de células messangiais e reticulares que estão localizadas aqui em volta da arteríola aferente e eferente. Então aqui eu tenho células que percebem a pressão sanguínea, elas percebem modificações na pressão que chega para a filtragem, e elas percebem também, aqui no caso da mácula densa, o conteúdo do ultrafiltrado que está passando lá no túbulo contorcido distal. Então depois que o ultrafiltrado passa pelo proximal, alça de Henle, lá no distal o conteúdo que está sendo passado aqui, se mais concentrado, se menos concentrado, é percebido também pela mácula densa. Bom, o que o aparelho justaglomerular faz? A partir do momento que tem uma queda na pressão, essas células reconhecem a queda da pressão, pela pressão que está chegando e pelo conteúdo que está passando dentro do tubo, e as células que estão representadas em azuis aqui, produzem renina. A renina é uma enzima liberada então na corrente sanguínea e entra no circuito sistêmico. A renina, ela tem o papel de converter uma proteína chamada angiotensinogênio, produzida pelo fígado, em angiotensina 1. Então quando ela cliva aminoácidos do angiotensinogênio, ela gera angiotensina 1. A angiotensina 1, ela tem o papel vasoconstritor, porém muito baixo, de baixa potência. No entanto, a angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2, pela enzima conversora de angiotensina, também chamada de ECA, enzima conversora de angiotensina. A angiotensina 2, ela é muito mais potente em fazer vasoconstrição, né? Então ela acaba culminando com uma menor excreção de água e sal, em busca de recuperação da pressão arterial. Também uma recuperação via estimulação de sede, de produção de ADH e da produção de aldosterona, que vai ser advinda lá do córtex adrenal. Então, olha aqui nesse esqueminha como é que é o quadro completo, né? Então uma queda da pressão é percebida lá no fluxo renal, a renina é produzida, renina converte angiotensinogênio em angiotensina 1, a angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2, pela ECA, está representado aqui um pulmão, porque no endotélio da região alveolar tem muita enzima com inversor de angiotensina, embora todo o endotélio tenha. A angiotensina 2, então, tem um papel muito mais forte de vasoconstrição, principalmente de arteríolas renais, que culmina com uma diminuição do fluxo sanguíneo e da filtração. Então, o fluxo sanguíneo renal e filtração glomerular se tornam diminuídos, o que restabelece a pressão arterial, tá? A produção dessa cascata toda aqui, para culminar com recuperação da pressão, ela tem que ser diminuída e controlada, esse controle é feito aqui pela conversão de sininogênio pela calicreína em bradicinina. Então a bradicinina, ela se torna a bradicinina inativa, né? E a bradicinina inativa, então, é convertida pela ECA aqui, né? A bradicinina em bradicinina inativa. Isso tudo, esse papel aqui controlador, né? Como se fosse o balanço homeostático da produção de angiotensina 2 e bradicinina em controle de constrição ou vasodilatação. Ok? Então os rins, de maneira geral, eles têm um papel bastante importante, porque eles fazem o controle da pressão arterial em várias frentes. Como eu falei na aula passada e agora estou terminando aqui o papel renal, né? O rim tem um papel importante na retenção de líquidos e no controle de volume. Ele tem um papel importante também no controle salino, por fazer a excreção de sal. E tem esse papel importante de renina angiotensina, ok? Em seguida, a gente já vê a aldosterona. Então a aldosterona, embora seja um terceiro item aí dos fatores humorais, ela é derivada, em parte, da estimulação via angiotensina 2. Então a cascata renina angiotensina culmina com a produção de aldosterona. A aldosterona é um hormônio, um hormônio esteroide, que vai ser liberado pela suprarenal nos casos de estimulação via angiotensina 2, mas também por outros processos ligados à diminuição da pressão. Então o fluxo sanguíneo renal, diminuição da pressão, também são capazes de promover a liberação de aldosterona. Por ser um hormônio, a liberação e a ação são um pouco mais demoradas, né? Então a aldosterona tem que cair na circulação, chegar lá nos túbulos renais para poder exercer seu papel. A aldosterona tem um papel principal na ação sobre o débito renal de água e sal. Então ela é determinante do volume de líquidos que o corpo vai excretar. E ela vai restabelecer a pressão por poupar volume. Como que ela faz isso? Então tá aqui as células do túbulo renal, né? Do túbulo, da região de ducto distal e túbulo coletor. Então lá no finalzinho do néfron já, então aqui representado, ó, renal e coletor. Lá no finalzinho do néfron, a gente tem células chamadas células principais. Essas células principais é que tem receptores para aldosterona, é um receptor nuclear, então o receptor dentro da célula. A aldosterona passa pela membrana porque é um hormônio esteroide. A aldosterona ativa dentro da célula a produção de proteínas canais de sódio e ativação desses canais já inseridos na membrana. Então ela começa a ter uma reabsorção de sódio muito maior da luz do tubo. O sódio quando reabsorvido vai entrar na corrente sanguínea novamente e junto com o sódio tem uma maior reabsorção de água. Concomitante a isso tem maior excreção de potássio. Então a aldosterona, ela potencializa a reabsorção de sódio, a excreção de potássio e a reabsorção de água, consequente da reabsorção de sódio, portanto restabelecendo a pressão. Um outro elemento aqui controlador são as trocas líquidas. Então as trocas líquidas acontecem entre o volume que está dentro do vaso sanguíneo e o volume que está extra vaso sanguíneo, que foi perdido pelo vaso sanguíneo, principalmente pelos capilares, na região periférica capilar. Então esses líquidos, eles entram nos espaços intersticiais e ficam armazenados. E esse armazenamento também é um controle. Então quando a gente aumenta muito o volume, começa a ter o extravasamento mais intensificado. Veja por exemplo grávidas, que tem um aumento de volume num curto período de tempo e geralmente os pés ficam inchados. Então tem um extravasamento mais gritante por causa desse aumento de volume muito rápido. E esse volume então é novamente recolocado no sistema após algum tempo, então um tempo mais ou menos curto, que o espaço intersticial joga de volta para dentro do espaço vascular por força oncótica, ou seja, força das proteínas, né? É uma pressão para que o líquido vá para onde tem uma maior concentração de soluto, ok? Então essas trocas líquidas são mais demoradas para fazerem o controle da pressão, porém elas auxiliam também. Um quinto elemento aqui é o ADH. Então a gente já viu o ADH no sistema renal e nas aulas de endócrino. O ADH é produzido pela região hipofisária. Então a neurohipófise produz ADH e esse ADH vai ser secretado quando o hipotálamo recebe a estimulação osmótica e volêmica. Então alta concentração osmótica no sangue estimula os neurônios sensoriais, os osmoceptores lá do hipotálamo, ou baixa volemia também estimula esses receptores na região hipotalâmica e aí então a gente tem secreção de ADH. A secreção de ADH leva esse ADH para a circulação, assim como estimula o centro da sede localizado no hipotálamo. Então estão duas frentes aqui para recuperação, uma via ingestão de água, duas via recuperação de água renal. O ADH tem dois tipos de receptores, V1 que causa vasoconstrição, porém não muito eficiente, e V2 que causa reabsorção de água, esse sim bastante eficiente. Onde está o receptor? V2, ele está na região de ducto distal e coletor, então mesma localização aqui que a gente falou agora há pouco. Então aqui a presença dos receptores de aldosterona e também dos receptores de ADH. Só que o ADH ele é um hormônio proteico, então ele tem receptores na membrana. E aí a ligação do hormônio com o receptor causa uma cascata intracelular que culmina com a produção de proteínas chamadas aquaporinas. Essas aquaporinas se inserem na membrana e a água então consegue passar sem a necessidade de reabsorção de sais. Então a água é reabsorvida na sua forma simples para dentro da circulação. Um outro elemento aqui é o PNA. Também é um hormônio, é um peptídeo natriurético atrial, o nome completo dele. Ele é sintetizado pelos miócitos atriais. Quando a pressão está alta, a pressão muito alta leva a produção de PNA, o PNA cai na circulação e ele leva a uma diminuição da secreção de renina lá pelo rim e também tem ação vasodilatadora. Então quando o átrio tem que se encher demais, ele se distende mais e essa é a estimulação para que os miócitos passem a secretar PNA. Juntamente com o sistema nervoso simpático, angiotensina 2 e endotelinas, o PNA tem uma ação no controle da pressão alta. Ele é um sistema de diminuição da pressão, diferente de todos os outros que eu vinha falando até agora, exceto os nervosos que fazem os dois sentidos. E por fim, endotelinas. Endotelinas então são uma resposta local, elas são produzidas pelo endotélio vascular. A endotelina, ela age diretamente sobre o músculo liso, então aqui é uma comunicação parácrina, né? Ela age sobre uma célula muito próxima a ela, músculo liso, causando contração do músculo liso vascular, então recuperando a pressão. Então, a endotelina é produzida principalmente em regiões de ruptura ou de estrangulamento, então se a gente segura o dedo apertado, aquela região do dedo ali onde não tem mais circulação sanguínea começa a ficar arrocheada, a pressão ali caiu. E aí tem uma secreção intensa de endotelinas em busca de uma recuperação, em busca de contração vascular, para que a pressão aumente, né? Sem saber que a pressão na verdade está sendo contida por um elemento externo. Ou em caso de ruptura do sistema, né? Em abertura do local, então o sistema não é mais fechado, o sistema é aberto. E aí então muita endotelina é produzida localmente para ter vasoconstrição muito intensa nessa região mais próxima da ruptura. Bom, aqui nós vimos, né, que tem vários meios de fazer controle de pressão. Então aqui eu trago um resumo para vocês desses meios todos que eu falei nos vídeos anteriores e nesse, né? A gente tem um controle bem rápido, controle dado pelo sistema nervoso simpático e pelo parassimpático, através de baroceptores, são receptores de estiramento, localizados principalmente no arco aótico e no seio carotídeo, e das catecolaminas, são os meios mais rápidos de controle da pressão. Dois deles considerados um sistema nervoso e um, o moral, né? Temos o controle que leva um tempo maior, então a gente categoriza ele aqui como intermediário, que seria o sistema renina-angiotensina, as trocas líquidas, o PNA, o ADH e as endotelinas, e um controle mais a longo prazo, que demora mais a responder, que é o controle dado pelos rins. Então vai demorar horas para acontecer junto com a aldosterona, um hormônio aqui, ok? Então falamos aí tudo sobre a resposta de controle da pressão arterial.